Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Devocional Gente Amiga para este dia. E vamos encerrar o capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, vendo os versículos 42 a 44, onde está escrito Os soldados queriam matar os prisioneiros para que não nadassem até a praia e depois fugissem. O oficial no comando, porém, desejava poupar a vida de Paulo e não permitiu que executassem seu plano. Ordenou aos que sabiam nadar que saltassem ao mar primeiro e fossem em direção à terra. Os outros se agarraram a tábuas ou pedaços do navio destruído, assim todos chegaram à praia em segurança. Segurança é uma palavra muito forte, muito atual, muito necessária. Todos nós gostamos de nos sentirmos seguros em nossa casa, nosso apartamento, dirigindo, a nossa própria vida. Queremos sentir segurança. Infelizmente, nem em todo lugar é possível se sentir seguro nos tempos de hoje, não é verdade? Pois é, vejam que estava acabando aquela viagem da pior forma possível, mas todos chegando em segurança. Às vezes, para se chegar em segurança, temos que passar por aflições, dificuldades. O pessoal teve que pular no mar, teve que nadar, teve que se segurar em tábuas para que a correnteza levasse até a praia, os que não sabiam nadar. E o navio, enquanto o pessoal estava ali, se desmanchando. Ou seja, não era mais seguro ficar no navio. A segurança agora estava lá adiante, na beira-mar, na praia, que existia, não sei quantos metros de distância de onde eles estavam. Muita gente paga caro para ter segurança. Segurança armada, segurança patrimonial, segurança pessoal. E, mesmo assim, ninguém está isento de passar por problemas contra a sua vida. Infelizmente, essa é a verdade. Por outro lado, se sentir seguro em meio a dificuldades é diferente. Porque não tem como pagar para alguém fazer isso, para alguém passar por isso. Você precisa ter a atitude. Aqueles homens lá tiveram. Vejam só, queriam matar os prisioneiros. Paulo, entre eles, não deixaram. Por quê? Eu acho que o comandante se sentia seguro em ter Paulo vivo junto com ele. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado que Tu nos dás segurança emocional, espiritual, até mesmo física. Quando as coisas parecem que não tem jeito, não se encaminham para a forma melhor possível. Mares bravios muitas vezes tentam nos engolir, mas mesmo assim nos sentimos seguros, pois a nossa confiança está em Ti e no Teu poder. Dá-nos sempre, Senhor, esta perspectiva para andarmos bem nesta vida, mesmo diante de momentos difíceis. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Então, gente e amiga, hoje é sexta-feira, segunda-feira, se Deus quiser, estaremos aqui novamente iniciando o último capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. Certo? Conto com vocês. Tenham um abençoado fim de semana. Fiquem bem, fiquem com Deus. E até segunda-feira, então. Grande abraço e tchau, tchau. 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 Tchau.